Olá, seja muito bem-vindo, você está no canal TopZill. Hoje vamos falar sobre um dos maiores astros de Hollywood, o famoso Tom Cruise, é um ator e também produtor de cinema norte-americano. Separei algumas das suas habilidades neste vídeo, já deixe seu like e vem comigo. Afinal, Tom Cruise é mesmo piloto de avião na vida real? Em 2007, Tom Cruise foi listado pela revista Forbes como a celebridade mais popular de 2006. Venceu três globos de ouro e foi indicado quatro vezes ao Oscar e é responsável pelo estúdio cinematográfico Unistade Irish, fundado por Charlene Chaplin. Seu primeiro papel de destaque foi no filme Whiskey Buzinis. Descrito como um clássico da geração X, responsável por consagrar sua carreira como ator. Um dos maiores astros de Hollywood, Tom Cruise, é conhecido por sua dedicação aos filmes que faz e é famoso por realizar muitas de suas próprias cenas de ação. Ele já pulou de aviões, escalou edifícios, Fez saltos de paraquedas e realizou outras cenas perigosas em seus filmes. Tom Cruise é piloto de avião de verdade. Obteve sua licença após o primeiro Top Gun. Um exemplo clássico ocorreu em Top Gun, Asas Indomáveis, em 1986. Cruze deu o seu melhor para viver Peter Maverick, Matthew, mas sentiu que poderia ir além nas próximas produções que estrelasse. Por esse motivo, obteve licença não somente para pilotar aviões, como também para outros tipos de veículos. Conforme apurado pelo site imdb.com, especializado em entretenimento, Tom Cruise revelou que não teve tempo para aprender a voar para atuar em Top Gun, Asas Indomáveis. Mais adiante, porém, já na década de 1990 e depois do lançamento do longa-metragem, o cineasta Sidney Polar presenteu Cruze com aulas de direção de voo devido ao interesse do ator pelos aviões. Após Top Gun, Asas Indomáveis, Tom Cruise revelou se tornar piloto também na vida real. O processo, no entanto, demorou um tempinho. O filme foi lançado em 1986 e o autor apenas obteve sua licença para voar em 1994. Desde então, a paixão do artista por aviões só aumentou. Em seu hangar particular, Cruze teve um caça norte-americano Mustang P-51, modelo usado durante a Segunda Guerra Mundial. Ele gravou uma sequência voando em seu próprio caça para o segundo filme da franquia. E um jato executivo Guster-4. E não para por aí. Em uma participação do programa The Laylaid Show with Jamie Corden, o artista revelou que tem diferentes tipos de habilitações. Possui licença comercial para aviões, jatos e diferentes tipos de aeronaves e helicópteros, além de paraquedas, motos e barcos. E licença de mecânico. E para mergulho também. Uau! Um ator completo e de respeito, não acha? Me diga nos comentários se você já sabia da sua sanha de tão cruz. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dê um like e se inscreva no canal para ficar por dentro das mais diversas curiosidades. Nos vemos nos próximos vídeos. Obrigado. Até mais.